Música Março é mundialmente conhecido como o Mês da Mulher. É um momento para celebrar as conquistas e reforçar a luta em busca de direitos. Para comemorar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina preparou uma agenda especial. A programação começa na segunda-feira, dia 7, com a abertura das exposições Por Elas, na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, e Retrato de Mulheres, no Espaço Cultural Cruz e Souza. Nesse mesmo dia, às 12h30, haverá a apresentação do Coral da Alesque, no hall do Palácio Barriga Verde. No dia 8, às 17h, acontece a abertura oficial da programação do Mês da Mulher, com a apresentação da bailarina Laura Flores com o projeto Inspirando Vidas. No dia 9, às 17h, também no hall do Palácio Barriga Verde, haverá o lançamento literário da obra Intempestividade, da escritora Sandra Lodete. Já às 19h, no plenarinho deputado Paulo Stuart Wright, será ministrada uma palestra com o tema Cedo, Farmácia da Mente, o Remédio está em Você, com a palestrante Fernanda Bornhausen. Encerrando a programação, no dia 22 de março, às 17h, no hall do Parlamento, será realizado o lançamento literário da obra da Torre de Marfim ao Vale do Silício, da advogada Ana Blase. Integrante da bancada feminina da Assembleia Legislativa, a deputada Marlene Fengler, reforçou a importância de comemorar o Mês da Mulher. Para a gente lembrar as conquistas que a gente já teve, que as mulheres já tiveram no decorrer da história, as mulheres que nos ajudaram a chegar até aqui, lembrar a importância disso, e também falar sobre aquilo que nós ainda precisamos conquistar, a importância da nossa participação, a importância do envolvimento, do engajamento das mulheres. E eu sempre faço questão de dizer que a gente precisa fazer também um mea culpa, ou as mulheres terem a consciência da importância de fazer a sua parte. A gente precisa de leis, a gente precisa de espaço, a gente precisa de apoio, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, que é participar. Não necessariamente disputando vagas em mandatos, mas ajudando outras mulheres, sendo parceiras, contribuindo.